Tá chegando a hora sim, viu, Lóris? Inclusive, já começou a vacinar os 5 entões aqui na cidade de Anápolis. Nós estamos agora no Ginásio Internacional Newton de Faria, que é o local exclusivo, o único local em que se aplica a vacina da Pfizer. Por quê? O local tem que ser refrigerado, como a gente vê aqui, tem que ter a câmara exclusiva para as vacinas, né? A equipe toda pronta aqui, são enfermeiros também, estudantes de enfermagem de faculdade de Anápolis. Eu tô com o secretário de saúde e, nesse momento, a gente tá até vendo fazer a preparação da vacina. A vacinação do grupo de 50 anos acima daqueles que já estão cadastrados, é claro, né? Iniciamos também o cadastro de pessoas acima de 40 anos. Qual a motivação desse cadastro de 40 anos? Justo também pra nós planejarmos as próximas etapas, sabermos o quantitativo de pessoas que irão necessitar da vacina, pra nós planejarmos as próximas etapas. É bom deixar claro que aqui no Ginásio Internacional são aplicadas a Pfizer, a vacina da Pfizer. Por quê? Qual é o público deste local exclusivo? Então, na verdade, nós temos 9 pontos de vacinação no município de Anápolis, sendo que 3 desses são exclusivos pra Pfizer, e exclusivos também pra grupos de comorbidades, ingestantes, pessoal com síndrome de Down, puérperas, então é exclusivo pra esse grupo etário. Até agora, quantas doses já foram aplicadas aqui na cidade? Já aplicamos aproximadamente 150 mil doses, sendo que 106 mil em primeira dose e 44 mil em segunda dose. Em porcentagem, 26% da população já tomaram a primeira dose e 12% a segunda dose. Vai chegar mais doses agora, mas a Prefeitura abriu uma nova unidade de referência aqui na cidade. Por quê? Só tava funcionando o Parque Irassema. Houve um aumento nos casos? Sim. Chegaram mais doses a partir de hoje, na Pfizer, mais 7 mil doses. E com relação à unidade de saúde, quando houve uma queda no número de casos, nós fechamos algumas unidades, e o SEMPA não feriu o princípio da economicidade do setor público. Como agora tá havendo um aumento de casos, né, um aumento de internações, nós resolvemos abrir mais uma unidade com porta aberta pra desafogar a UPA 24 horas e o Parque Irassema. Então, manda deixar bem claro pra quem tá assistindo o Balanço Geral agora, ao vivo com a gente, quais são as unidades pra quem tiver algum sintoma, por exemplo, de Covid-19? Procurar onde? Nós temos três portas de entrada, que é a UPA Sul Alair Mafra, nós temos também a unidade de saúde Parque Irassema, que funciona 24 horas, e agora a unidade São José, que também funciona 24 horas. Ok, muito obrigado pelas informações. Pois é, Olores, tá vendo só? Tá todo mundo aqui tomando a vacina contra a Covid-19. Mais de 150 mil doses já foram aplicadas aqui em Anápolis em primeira e segunda dose, ou seja, estamos avançando e o cadastro de 40 anos já tá liberado através do site vacina.anápolis.gov.br barra cadastrar. Eu volto com você, Olores.